Perdeu, a roubada é legal, tirou o Flávio na área, Fernandão bateu, toca a música, é gol do Bahia! Gol! Do time do Roger Machado, que marca forte, olha aí. Mas que bobeada, Fernando Sobral, toca a música, é gol do Fosão! Gol! O esquadrão de aço tenta se defender, cruzamento Samuel Xavier, Kleber de cabeça, toca a música, e cai, é gol do Fosão! Gol! Kleber, Klebão, gigante, 1,95m, usou a cabeça. Deus Gonçalves chegou, entrou na área, ele é rápido, ajeita, pode bater, queimou pro gol, toca! Perde de medo. Opa! Valeu o gol! Toca a música, é gol do Fosão! Gol! Matheus Gonçalves! Matheus Gonçalves pode vibrar! A rocha! A rocha, Bozão! Matheus Gonçalves, o Ceará fica no...